Ué, até aí o Cami só sabe da realidade da PEN. Ué. Ele não sabe a realidade de nenhuma outra org. Então, tipo assim... Mas, tipo... Não é como se ele pudesse se posicionar contra a PEN também, né? PEN Game. O cara é embaixador da PEN. Não pode se posicionar contra a PEN também. Mas, eu não acho que o Cami, se ele não concordasse com a atitude da PEN, eu acho que ele não falaria nada. Se ele tá falando, é porque ele concorda. Mas, assim, já dei minha opinião. Não acho que ele tá tão errado, não, mano. Eu acho que esse aí tá certo. Muita gente realmente criticou a PEN. E provavelmente as pessoas que criticaram a PEN não vão falar sobre as novas informações que estão aqui no combo do do robô e do team. Por isso que eu quis abrir live e falar sobre. Porque se eu me posicionei sobre a PEN e saírem informações que o robô e o team não foram nas gravações, mano, muda completamente o contexto, entendeu? Pô, mas assim, todo mundo tá certo e errado? Mas é o que eu falei. Se você tá procurando um culpado, você não vai conseguir tirar conclusão nenhuma dessa discussão aí, velho. Porque os dois estão errados. Os dois fizeram merda. Entendeu? Mas é a minha visão, ué. Vocês podem ficar com a narrativa que vocês quiserem. Se você virar e falar Ah não, o robô e o team filhos da puta arrombadinhos de merda. Tá bom, direito seu, ué. Ah não, PEN filha da puta organização lixo. Também é direito seu, velho. Eu tenho a minha opinião e eu compartilho ela com vocês. E é isso.